Olá pessoal, estamos aqui hoje descendo a Serra do Faxinal, para mim isso aqui é muitíssimo importante porque eu nasci logo embaixo ali. Meu pai viveu aqui também nessa serra quando eu era adolescente, 15, 16, 17 anos, ele morava em Peraus aqui. E aqui é a Serra do Faxinal, como eu disse, dessa daqui da Barato Sul para Praia Grande, chamada Praia Grande, que não é grande também não tem praia, né? E lá embaixo nós enxergamos torres, né? Claro que a cama não dá para pegar, é muito escuro hoje, né? Mas olhando ali, lá embaixo daquele potreiro lá, eu nasci ali, nasci no fundo daquele potreiro, ali tem um rio, né? Só vi o Malacara, e ali eu nasci embaixo ali, ali morava o meu avô ali, e depois meu pai entrou nos matos lá em cima, que era, acho que quando ele entrou lá é mais ou menos parecido como está agora, né? E ali em cima, ou para cima, no meio do morro ali, ele fez o rancho ali, e me criei ali, né? Saí dali com 15 anos, depois que a minha mãe faleceu, e as nossas roças iam lá atrás do morro, depois daquele cerro lá atrás também. Os vizinhos pegaram as terras de um lado e do outro ali, deixaram uma tira muito estreita para o meu pai ali, então nós tínhamos que subir o morro e fazer roça lá do outro lado, né? Hoje é um dia muito importante, hoje 24 de outubro de 2022. Estou nesse lugarzinho aqui. É apenas um lugar, né? Mas isso aqui representa muito para mim. Essa pedra que eu estou sentado, você vê que é uma pedra cortada? Essa pedra, com certeza o meu avô sentava, ele gostava de sentar aqui, ele, minha tia fazia o peneira, de taquara, né? E ele fazia a parte, o acabamento, ele sentava aqui. Outras pedras que tem por aqui, que eram duas de certa casinha dele, né? Depois nós podemos mostrar também uma casinha aqui, que é muito semelhante no local, a casinha que ele morava. E foi aqui, logo mais abaixo aqui, que eu nasci. Nasci dia 27 de novembro de 1948, quando nasceu Israel. Mesma data, quando nasceu o povo de Israel, a ONU considerou uma nação, né? Estou aqui pela graça do Senhor. Eu gosto de vir nesse lugar, por isso, recordar uns tempos, onde eu comecei. E depois meu pai foi daqui, ele casou com a minha mãe, conheceu a minha mãe, que se criou nesse lugar, foi morar mais aqui um pouco em cima, que nós vamos lá, depois está lá em cima. Então é muito importante isso aqui, esse local para mim, né? Eu sei que é apenas uma recordação, mas é muito bom saber das raízes de onde a gente veio, né? Esse lugar aqui, eu gostaria de falar um pouquinho, que é muito importante para mim, é o início. Onde eu, aqui, onde morava minha mãe, quando era solteira, meu pai veio aqui, encontrou, veio comprar feijão para plantar. Daí meu avô disse que era aquela moça que tinha feijão para vender. Aí ele comprou o feijão dela e já olhou para a Morena, assim, a Índia, semeia Índia, né? E depois eu ia falar com ela, né? E levou ela para morar lá, anda que eles moram lá, né? Mas aí, depois ele veio morar aqui. Pera daquelas taquareiras ali, ó, torcedor de taquareira, meu pai pegou e construiu ali uma cabana, pegou as madeiras do mato ali, botou umas folhas de mato em cima e ia morar com ela ali, né? Daí depois eu apareci, né? Eu ia aparecer, eu estava lá encomendado. E daí chamaram a parteira. Esqueci o nome da parteira, agora é dona... deixa o nome agora. E daí lá tinha uma outra casa, que era um pouquinho melhor, era de chão também. Lá pela casa da outra taquareira, lá, ó. E daí quando... Quando eu nasci, como era um chão, assim, que nem um galpão, né? Eu caí com a cabeça de uma pedra, disse que daí eu não chorava. Aí me deram umas palmadas, depois eu chorei, daí já... Nasci já levando o laço, né? E aí foi o começo. Daí depois meu pai subiu esses morros ali, ó. Subiu ali, subiu lá em cima, quando chega no meio do morro, não tem aquela sombra lá. Ele fez o rancho lá, achou um olho de água lá, uma vertente, e fez o rancho lá. E eu me criei lá, né? Fiquei lá até os 15 anos, daí. Pois bem, aqui essa casinha não é a casa do meu avô, mas era semelhante nesse lugar. Essas pedras de alicerce, também essas pedras de areia, eram as pedras do alicerce da casa dele. Tem essas aqui, tem ali na frente. E o lugar que era a casa mudou, tinha umas taquareiras aqui atrás, foi arrancado tudo, né? Mas é esse local aqui. Tem esses pés de bergamoteira aí, que foi plantado por meu avô. Não sei se ele plantou ou nasceu por conta também, né? Porque jogava semente aí, mas era do tempo dele, né? E aqui ele tinha uma vez uma roça de cana aqui pra cima, aqui. Não fui olhar pequeno, né? Era tudo cana aqui. Oção, roça de cana. Nem sei o que ele fez da cana. Certo, ele vendeu pra fazer açúcar, porque ele não tinha criação, né? Mas esse é o local. Como eu estava falando antes, né? É o local onde eu nasci, logo ali embaixo, e aqui viveu o meu avô. Depois ele vendeu e andou por vários lugares e foi terminar a morar em Caxias, né? Ele faleceu em Caxias, creio que no ano 73, 73 ele faleceu em Caxias. Eu estava morando em Caxias já. E ele estava com 86 anos. 86, 87, era algo assim, né? Ele era meio índio, então ele não tinha nem cabelo muito branco ainda. Tinha o cabelo do Alessandro, assim, né? É, cabelo assim, bem... Ele tinha pouco cabelo branco, né? Mas um homem muito sofrido, né? Passou muita necessidade. Mas, a graça do Senhor estando aqui, espero encontrá-lo numa terra melhor, né? Lugar melhor. Espero que Deus tenha entendido ele. Criei Deus da maneira que foi ensinado a ele, né? Era um homem limpo, um homem sério, como era aqueles homens antigos, né? Correto, que não fazia mal pra ninguém. E criei em Deus, né? Da maneira que ele podia, né? Tá bom, muito bom. Agradeço a vocês que estão me acompanhando nesse lugar aqui, né? Espero que vocês não se assustem. Uma boa aventura. Ou a ver se nós não vamos fazer atalho de novo, sabe-se? Vamos pela estrada principal. Vamos lá, então, né? Vamos lá. Estamos chegando no acampamento. Onde era a nossa casa, onde eu me criei, que a gente chamava de casa, era um casebre, né? E agora vamos passar a noite ali, orar um pouco ali, relembrar o velho tempo, né? Trazendo o meu neto junto aqui, né? Já que eu ia pensar que o meu neto ia subir nesse lugar aqui. Já era a segunda vez. A outra vez ele veio aqui e pegou chuva, um banho. Assim, era assim. Nós comíamos mais era carne de caça, né? Tatu, né? Tatu pegava bastante, né? E a Arapuca, nós fazíamos, né? E pegava daí. Anhambu, pegava uru. Conhece uru? Sim. Uru eles dão em bando, né? Eles... Uru eles estão... Vem em bandos, assim, né? E daí eles às vezes pegam dois, três na Arapuca, né? Ó, ali nós estamos chegando já no acampamento. Ali em cima já é o lugar que nós vamos ficar. Aqui eu brincava, né? E... A gente entrava ali e vinha potreiro. Aqui já era mato. A gente entrava aqui, brincava, corria por aqui, armava Arapuca por aqui. Lá era o potreiro, a casa. Lá para baixo era a bananeira, potreiro. Tudo diferente, nem nada daquilo lá, né? Isso foi. Mas se Deus não me permitir, no milênio eu quero vir aqui e reproduzir aquilo lá, né? Amém. Chamar a vaquinha que nos criou, aqui a mansinha. Meu cachorro, o patrulha, que era meu amigo de brinquedo, mas ele morreu, né? Morreu engasgado. E... Creio que vai ser muito bonito. Não vai ser preciso cansar para subir o bando. Não, não, não. Eu só falo e já estou aqui, né? E daí eu já planto as árvores aqui, só mando elas nascer, elas nascem, né? Só as árvores voam, né? Reproduzir as bananeiras aqui, que o meu pai tinha aqui, né? O pomar aqui, as laranjeiras, a bergamoteira, a guaiabeira que ele plantou. Tem ali ainda no pé, né? Ali era a casa, né? Tinha do lado uma bergamoteira com a puleira das galinhas. E aqui é a estrada da roça, aqui. Caralho do dia a gente estava subindo aqui para ir para a roça. E ali é que eu brincava, ó. Tem a marca do barranco ali, ó. Eu cavocava com o olho de enxada, ali. Até os sete anos. Depois dos sete anos eu fui para a roça, né? Trabalhar na roça. Parece que era inocente e não podia entrar, não. Sim, para a roça, mas depois ia para a roça. Eu ganhei de presente, ganhei de aniversário, quando eu fiz sete anos, uma enxada e uma foice. Não fui para a escola. Olha aí a marca da estrada, ó. Era fundo, os tidos, os pés. É a marca ainda, né? Como é que fica, né? É, deixa eu ir na frente que eu vou procurar no caminho, né? Mais do que me perder, não vou. Como é que pode, né? A gente fazia isso aqui, acho que... Uma meia hora para chegar lá em cima na roça. Agora a gente leva horas, né? Claro que o trilho estava limpinho, né? A gente subia bem ligeiro o moro. Uma enxada nas costas, uma foice. Aqui, ó. Aqui nessa estradinha, nesse trilho, eu descia com 12 anos, um cesto de batata. Pesava 40, 50 quilos. Eu não conseguia levantar. Eu botava em cima de um toco, enchia e depois entrava por baixo, assim. Eu gostei de me endireitar, eu caminhava assim, de tanto carregar peso, né? E era por aqui que eu descia. É, está subindo o morro e me deu uma fome agora, que os companheiros comeram toda o salão de manhã. E daí eu tenho que apelar para um palmito aqui, né? Palmito isso aqui, ó. Isso aqui é bom demais, né? Vamos ver. Vamos ver. Isso aqui, isso aqui é, outra vez, quem é que estava junto aqui? Eu cortei um maior, né? Ah, estava. Ah, foi contigo, né? Fiz ensopado e era bom, né? Sim. Não diz que é ruim, né? Não, não era bom. E era bom, né? Uma delícia. Era bom, né, Alisson? Muito. Mas isso aqui bem temperadinho, hein? Ah, vai bem. Porque as pessoas conhecem palmito lá na armazém, aquilo lá, azedo lá, né? Conserva, mas não, aqui não. É feito, ele tem carne, assim, ensopado, né? Quer ver se coloca uma linguiça no meio? É. Não, eu vou comer aqui. Se o louvão, olhando, tinha comido o nosso almoço, para eu voltar, né? Eu vou comer ali, aqui. Depois a gente pega outro. Esse é para mim matar a fome agora. E eu até... Ai, 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 eu tirei um pedaço do palmito. Onde é que foi? Não dá. Que coisa boa. Aqui é um pedaço? Índio quer experimentar. Muito bom. Tem gosto de palmito, né? Só que não é azedo, não. Encontramos aqui no meio do mato, aqui, um pé de bananeira ainda. Ah, que meu pai plantou lá. Essa aqui, nem sei quem é que plantou. Não foi meu pai, né? Mas lá de embaixo, morreram tudo. E aqui tem, ali tem um pezinho de bananeira, aqui tem um cachinho meio raquítico ali, né? É. Eu gostava tanto de banana, que às vezes eu não tinha o suficiente. Eu achava aí umas quatro, cinco, eu comia casca junto. Claro que eu tinha bastante fome, né? Não tinha outra refeição, eu pegava e comia banana com casca. Pra poder encher o estômago, né? Algumas vezes eu fiz isso. E ali vi o cacho de banana e lembrou disso, né? Filmou o cacho de banana, né? É. A história. Por isso eu gosto mais de banana, não vivo sem banana, né? É, graças a Deus estamos nesse retorno aqui no potreiro, onde aqui do lado morava o meu avô, Inácio Nery Pinto. Foi um bom tempo que nós tivemos aqui de... de lazer, canseira também, né? Oração, recordação, para mim é muito importante. Voltando a esse lugar, aqui está o meu neto, aqui o Guilherme, fazendo essa filmagem aqui, encerrando aqui essa parte, que nós estamos indo lá para o carro e dali nós vamos regressar para Caxias. Muito bom. recordando que hoje, 25 de outubro, estamos aqui. Daqui um mês e pouquinho estarei completando mais uma data da falícia e dando graça ao Senhor que Ele tem me ajudado. Estarei fazendo 7, 4, né? 74 anos, né? Mas isso não é nada para quem tem vida eterna, né? Atrás de mim ali aparece a casinha do meu... Não é a própria casa que era dele, mas é do mesmo lugar, parecida, né? Naquele lugar lá, as pedras estão lá, né? E aqui estamos nós regressando com a graça do Senhor. Foi tudo muito bom. Foi um exercício maravilhoso, um tempo maravilhoso aqui na selva. Há pouco nós estávamos lá perto do cerro, lá nos matos, no meio da selva lá, né? Deus abençoe a todos por esse momento de recordação. Sabe o café de panela que ficou bom? Tá chucro. Ficou bom, né? É, só que tá chucro, né? Não, não, é sem açúcar. Não, tem açúcar ali. Lá o cafezinho ali, né? Muito bom o café. Mineiro sabe fazer um café bom, hein? Bom o café.